Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente com o episódio de número 11 da websérie O Mundo Empreendedor, Expedição Israel. Estaremos aqui toda quinta, 1h30, sempre com um convidado especial falando sobre os assuntos mais relevantes no ambiente de inovação e empreendedorismo aqui em Israel, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Eu sou Daniel Oscava, CEO da Ibitec, que tem aproximado esse rico ecossistema de inovação de Israel do público brasileiro. Já estou aqui há quase 30 anos, vivenciando inovação e tecnologia em todas as suas cores, na faculdade, no exército e multinacionais e como empreendedor. Agora estou aqui com vocês mergulhando nesse mundo de inovação e empreendedorismo. E antes de chamar a nossa convidada especial de hoje, gostaria de chamar a nossa Bárbara para passar uns recados. Oi Bárbara, boa tarde. Olá Daniel, bem-vindo todo mundo que está acompanhando aí com a gente. Como o Daniel falou, eu vou trazer alguns materiais complementares para vocês continuarem aí os estudos. Acessando o manual de bordo que está aqui embaixo do Daniel na nossa tela, ou a gente vai mandar no chat também, mas basta você acessar para conseguir ver também todos os nossos outros episódios. Então, tudo que a gente já falou aqui, todo esse mundo empreendedor de Israel que a gente já trouxe para vocês e os insights também, mas também o material complementar da aula de hoje, né? Que um deles fala sobre a gestão de serviços jurídicos e notoriais no mercado de trabalho com empreendedorismo jurídico e o outro fala sobre o que mudou após a aprovação do marco legal de startups e empreendedorismo inovador. Então, assim, coisas que com certeza vocês gostariam de conhecer, então acessem aí para não ficar por fora de todas essas novidades que a gente traz aqui para vocês. Além disso, gostaria de convidar vocês também a participarem do nosso insight premiado. Para quem não conhece, é muito simples. Durante a nossa live vão ter vários insights, com certeza, alguns deles eu vou trazer no final, digital, mas se tiver algum que conquistou o seu coração aí, a sua mente, basta você tirar um print da nossa tela, postar no seu Instagram Stories e marcar o arroba Grupo Voito escrevendo qual é o insight que você gostaria de compartilhar com as pessoas ao seu redor. E aí, postando, você já vai estar participando também do nosso insight premiado e poderá ganhar um livro de Excel da nossa editora ou um kit da Voito, que é um kit muito fofo também, que vem uma canequinha, uma máscara, com certeza você vai gostar de participar também. Mas, no mais, convidar vocês, então, a interagirem aqui com a gente, já deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e vamos lá, que hoje o conteúdo está demais, né, Daniel? Está demais. Obrigado, Bárbara. E agora, me gostaria de invitar a Ilana Soloducho Cashmir. Ilana, gracias por aceitar a nossa invitação. Muito obrigada por convidar-me. Ilana é licenciada em Direito por a Universidade da República em Montevideo, Uruguai e tem máster em Diplomacia por a Universidade de Tel Aviv, aqui em Israel. Ilana lidera o Desc da América Latina e em Perl Coen, uma das principais firmas de advogados aqui em Israel. Perl Coen se destaca em sua posição de liderazgo em o ecossistema de inovação. Pero, Ilana, nós queremos saber como uma advogada de Uruguai, com sua trajetória chegou a uma das principais firmas de advogacia aqui em Israel. É uma história larga. Já sei, já sei 13 anos que estou aqui. Eu me recebi de advogada em Uruguai, trabalhava em um dos grandes estudios de advogacia em Uruguai, quando decidi que queria cambiar um pouco o rumo que tinha na minha vida, decidi venirme a viver em Israel junto com a minha família, e quando cheguei aqui, entendí que tinha uma disyuntiva de decidir se queria seguir sendo abogada em uma realidade distinta, que isso me ia requerir estudiar de volta a legislação e o sistema israelí, que é distinto ao uruguai, ou se queria elegir um novo caminho. Mientras o pensava, fiz o máster em Diplomacia, que sempre foi o que me gostou e e era como na nebreia, tem uma frase que diz que é a pina jamais valer, é sempre o que me fez bem ao coração fazer, mas que não pensé em dedicarme a isso como carreira, e ao mesmo tempo comecei a revalidar meus estudios de advogacia para poder dedicarme a isso. Depois, sim decidí fazer isso. E, enquanto estudiava, entendí que sim queria fazer isso, que queria fazer isso desde o lugar onde Israel mais se destaca e que pode aportar também a Latinoamérica. Também é o lugar onde a abogacia está em seu ponto mais internacional. A abogacia é muito local em todas as suas ramas, menos em hi-tech e tecnologia, que transciende fronteras. O idioma é o inglês indiscutido, os contratos são bastante parecidos em todos os países. É algo que eu já havia feito em Uruguai também, até o que havia nesse momento quando eu fui em hi-tech em Uruguai. E me parecia o mais natural fazer isso desde esse lugar. Aí eu comecei a trabalhar aqui em um estudo de advogados que se dedicava especificamente a hi-tech. E desde aí, há já 13 anos, estive em um estudo boutique que se especializava em hi-tech. 10 anos. E há 3 anos que passei em Pearl Cohen, onde a maioria do meu enfoque de prática é em hi-tech general. E desde que estou em Pearl Cohen, senti que precisava juntar meus dois mundos, as duas partes da minha vida, a latina e a israelí. E além de fazer o trabalho de hi-tech normal ou geral que fazem todos os advogados israelíes, é decidir em geral. Pode ser que estou trabalhando com a América Latina e com todo o mundo, a parte que te toca o coração, a diplomacia, também faz parte disso. Tens a razão. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E falando um pouco de Pearl Cohen, que hoje se destaca no segmento de inovação, de tecnologia, de startups aqui em israelí. Como Pearl Cohen se tornou um líder nesse segmento? É uma história bastante interessante. Pearl Cohen começou como uma firma de IP, de Intellectual Property, e não de abogacia. Zev Pearl, que foi um dos fundadores, era o que a manejava. E ele entendiu que, sendo que era um estúdio líder em IP, que tinha mais do 50% do mercado em IP, já todos seus clientes precisavam também assessoramento legal na parte comercial e transaccional e não só na parte de manejo de propriedade intelectual. E há há muitos anos, começou um caminho onde grandes socios de todos os grandes bofetes, se foram sumando e assim formando cada um dos diferentes departamentos que tem hoje Pearl Cohen. São todos os socios que saímos de outros estudos e nos fomos juntando. E Pearl Cohen também por isso, acho que é um estúdio que tem muita dinâmica e muita flexibilidade, porque todos venimos de lugares distintos, com cultura corporativa um pouco distinta e o ADN de Pearl Cohen, por isso, também está bastante aberto, é flexível, cada um tem seus projetos e ninguém empuja para seu lado e isso permite também uma flexibilidade muito grande a hora de fazer projetos. Quando eu me subi a Pearl Cohen, meu baby, o que eu queria fazer era acercar a Latinoamérica com Israel e tenho completa liberdade e faço isso com as minhas decisões e como a mim parece, e isso me parece que é um pouco o segredo do éxito também de Pearl Cohen, que nos deixam seguir as passões. Sim, que bom. Bom, eu posso dizer que seu trabalho com a América Latina é incrível e tivemos muitas conversas e projetos juntos, é sempre um prazer estar contigo. E, Lana, em muitas conversas que tivemos aqui com o nosso público, falamos que as startups israelis são globales, que trabalham com todo o mundo. Então, como se trata de diferentes países, culturas empresariales, legislações diferentes, quais são os principais desafios nesse trabalho internacional? Eu acho que tem que ver os dois pontos de vista. O primeiro é o desafio das startups em si mesmas. As startups em Israel nascem sabendo que estão enfocadas ao mundo e não a Israel. Israel é um país chiquito com uma população limitada, com um território muito limitado e nascem sabendo que seu objetivo é o mundo inteiro, especialmente Estados Unidos e depois Europa. Então, me parece que isso é um ponto a favor no sentido de trabalhar com startups israelis. As startups israelis têm um mindset global. Nascem olhando o mundo e isso facilita as coisas. Mas quando um vem de Latinoamérica e pensa em fazer coisas com startups, tem que ter em conta de que, primeiro, as startups israelis têm uma forma de fazer as coisas que é muito israelí, por dizer de alguma maneira. Um ritmo muito acelerado de se mover, uma forma de se gestionar que tem muito que ver com a cultura israelí e com a falta de jerarquias que, para Latinoamérica, é um pouco como descoloca um pouco e tem que entender que é um tema cultural, não um tema pessoal ou de falta de modais. É um tema que vem, eu acho, do ejército, onde todos são iguales, entram iguales e se vão destacando por suas trabalhos e ninguém merece respeito ou uma jerarquia elevada só por ter um cargo de qualquer que fornece. Me parece que é algo que tem que ter em conta quando um trabalha com startups israelis, é que... Internacionalmente, em geral, que um vem e está trabalhando com pessoas que são diferentes a um, com diferentes expectativas e ter em conta. Isso. Não sei se responde a pergunta ou se quer. Claro. Sim. Perfeito. E vendo as startups, quais são as principais vantagens para que uma startup busque uma assessoria legal em suas primeiras etapas de operação? Cada vez mais vemos e aconselhamos buscar assessoramento desde o primeiro momento. Justo ayer, tivemos um encontro com uma startup que veio a nós para abrir, para abrir, para incorporar a empresa, para abrir a empresa formalmente, depois de que já tinham um ano de trabalho. As consequências impositivas que teve isso, muito mais tendo em conta, em Israel, depende muito do marco legal, mas, em geral, acontece isso. Para fazer o traspasso de IP, de os fundadores, a empresa, muito mais e consideram fazer, por exemplo, em este caso, queriam fazer uma empresa em Delaware e não em Israel. Que é algo que nós também fazemos. Nós sabemos incorporar empresas em Israel ou incorporar empresas em Delaware e sabemos manejarnos com os 2 sistemas legais. O custo que vai ter para os fundadores, impositivo, o ter esperado um ano para passar o IP de seu patrimônio personal à empresa, é um erro que se tivesse vindo a nós desde o início. Não importa, os custos legais não são um 1% do custo que vai ter o traspasso do IP agora. E isso sem entrar nos casos em que outra empresa depois tem o mesmo IP e compite, ou um emprego que trouxeram e que não estava formalmente, que não fizeram um contrato formal porque não haviam aberto a empresa para não formalizar, se leva parte do IP, ou não faz um waiver do IP, ou faz um assícimento e o passa a empresa. Há tantas, tantas, tantas complicações que podem sair de não ter assessoramento legal desde o início que nós recomendamos muito pouco e em Israel e nós vemos cada vez menos. Vêm a nós e os estudos de advogados que estamos enfocados e acostumbrados a trabalhar com startups, também temos formas de trabalhar com startups que econômicamente lhes permitem trabalhar com advogados desde o dia 1. Desde o dia em que têm uma computadora no garage, nós entendemos que parte do trabalho é acompanhá-los desde o vamos, desde o início, para não fazer esses erros. E temos planos de pagar nos pagãos onde pagam, 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 após pagam... Mas pagam suas primeiras de tratamento de financiamento parafs estudios ou com trabalhos de além das necessidades del cliente para que os pagãos não paguem o preço tão pesado que têm que pagar quando Half買am fanterão Sim, é um ponto interessante, porque muitas vezes primeiro tem a inversão de amigos e família, e só depois que vem, então vão para o advogado e uma série de acuerdos. E esse é um erro, Daniel. Você pensa que quando alguém já pôs dinheiro e só aí abrem a empresa, quer dizer que todos os fundadores que recebem aí as acções da empresa que já estão abriendo, recebem acções que já têm um valor se alguém já investiu. E então, isso já tem consequências positivas antes de começar. Sim, não, isso é bem. E uma pergunta, porque como uma firma grande e talvez cara como Pearl Cohen trata as startups em sua fase inicial? Porque não somos cara. Não, de verdade que entre os estudios grandes, Pearl Cohen, parte desse espírito jovem e empreendedor do que falava antes, eu acho que também vem a ver se nas tarifas que cobramos. Nós fazemos o que nos gosta e o fazemos com prazer e sempre vamos buscar a forma de fazer e de ajudar e que as tarifas não sejam um impedimento para fazer o que nós queremos fazer. Nós entendemos que parte do preço que os advogados de startups pagamos por trabalhar com startups, que é um prazer e tem seus prós e seus contras, é tomar parte do risco que as startups tomam para si mesmos. Quando nós decidimos que, por exemplo, ponemos ao costado as horas, as anotamos, mas não as cobramos, até que a empresa, a startup, a um round of financing, nós entendemos perfectamente que pode ser que não há um round of financing e, então, essas horas desaparecem. O que acontece com todos esses startups que se fecham, que começam, inclusive com round of financing e que depois, por uma razão ou por outra, não podem seguir. Nós acompanhamos o caminho até o final e é parte do risco. Quando as coisas funcionam, precisamos, então, também dar uma atribuição de acordo para poder balancear e acompanhar, no princípio, aqueles que não funcionam todo o dia. Então, você está falando de, na maioria, talvez, adiar os pagamentos para o momento que a startup tem as condições para pagar, mas não disse algo criativo, mas talvez não seja legal como tomar equidade da startup ou coisas desse sentido. Há também? Há. Há, muitas vezes, parte dos honorários que antes não estava permitido e já há um tempo está permitido, que podemos mudar parte dos honorários por options em a empresa. A vezes, é como um jogo que tem um pouco de truco ou de risco também, porque se um já está tomando o risco de não receber dinheiro, esse é tomar o risco até o final. Até o final, até o momento do exito, nós trabalhamos, pagamos sueldo, pagamos, ou seja, temos o custo que tem para nós também dar esses serviços, fora do tempo que dedicamos. E há momentos, há porcentagens que podemos mudar o equidade, porcentagens que não, depende muito do cliente, depende de muitas coisas. Mas, em Israel, a maioria dos estúdios grandes que trabalhamos com startups, o que fazemos é, postergamos o momento do pagamento, o momento do round do financiamento, que essa é como a receita. Sim, que bom. E, bom, recebemos algumas perguntas do público, e eu não sei quais são os principais desafios, principais questões que as empresas apresentam quando buscam a Pellcoin para resolver. Startups ou empresas internacionais que querem fazer negócios em Israel? Vamos começar com startups e depois passamos para as empresas internacionais. As duas são muito interessantes. Startups, em geral, precisam de alguém que... Numa especialidade no mundo das startups é early-stage startups. Então, a verdade é que, a par de trabalho legal e de entender como trazer um consultor e como fazer o contrato com o cliente que estão falando dos Estados Unidos, ou como fazer um POC, há muito, muito, muito tempo que é mentoring. Nós vemos 200 startups por dia. O que nós podemos fazer de como, o que faz a maioria nesses casos, é invaluable para eles. E é igual que o trabalho legal em si mesmo, ao mesmo nível. E nós também tomamos como tal. Entendemos perfectamente que parte de nosso trabalho é acompanhá-los no princípio. E muitas vezes, as startups mesmas, ao princípio, os founders não têm experiência em administração ou vêm de outros startup antes. Não sabem quanto se estila, quanto, que porcentagem de equity lhe dou a um advisor board, a um membro do advisor board, ou como estabelecemos as relações entre os founders. O founders agreement é uma das coisas mais importantes. Sino a mais, no princípio da relação, o crescimento do startup. A relação entre os founders é a base sobre a que se senta tudo. E não fazer um founders agreement é um erro de os mais grandes que um founder pode fazer. E acompanhar-los em todo esse processo, encontrar a receita que funciona para o startup específico e para esses founders específicos é grande parte do nosso trabalho. E os desafios também, porque é um pouco entender como funciona esse negócio, do grupo de gente, quais são suas necessidades. Me parece que nas startups aí está bastante o tema. Não, mas dentro das startups, me sonras alguns dos pontos, os desafios das startups. Mas quando começa uma startup, e como dizem muitos empreendedores, não têm experiência, têm uma ideia fantástica, mas não... Se eu vou colocar todos os desafios que têm, desde o ponto de que eu tenho uma excelente ideia, até o êxito, talvez alguns anos depois, temos o POC, processos de venda... O primeiro, o mais grande é... Inversão... Raising fundos. Raising fundos. As verdades são muito importantes. É, sim, e é muito difícil. Hoje em dia, Israel está em uma situação ideal, onde há muito dinheiro para investir. O problema é encontrar dinheiro inteligente, mas não importa. Para todos os startups que estão começando, há muito dinheiro para investir, mas encontrar, fazer o match-up entre o inversor e a startup, e que funcione, leva tempo, é agotador. Muitas vezes, os fundos não têm outro meio para subsistir, até que chegam ao round do financiamento. Se não têm contatos, é difícil chegar aos VCs ou aos Angels, que são os que podem fazer, nesse momento, as primeiras rounds. E eu acho que o mais grande desafio, fora da ideia em si mesma, e o desenvolvimento, a implementação da ideia, é conseguir os fundos. E também as diferenças entre um fundo financeiro, que é relativamente simples, porque é dinheiro e tal, e como dixiste, a dinheiro inteligente, que são os inversores estratégicos, que muitas vezes têm a inversão financeira, mas também acertos de exclusividade. Exatamente. Vêm com um valor agregado muito importante, mas também há um preço relativo que se paga por esse valor agregado. E também tem que ter em conta que tem que aprender a trabalhar entre um startup e um corporate, a conjunção dos dois, e aprender a trabalhar em conjunto, leva seu tempo de aprendizagem, não funciona automáticamente, e isso também tem que ter em conta. E vocês como que têm que fazer alguma proteção para os startups, que às vezes é uma grande corporação, é muito agressiva, e possivelmente no futuro não é algo que é favorável, porque quer o empreendedor muito ativo durante todo o período. Como vocês se posicionam em frente às corporações, olhando, talvez agora este acordo está bem para vocês, mas no futuro vai ser contra vocês. É um dos momentos mais difíceis. Eu acho que também é uma das grandes expertise que nós, em nosso departamento, temos. A especialidade que temos é early stage e corporações internacionais. Representamos a corporações latino-americanas, japonesas e alemanas, em específico, além de americanas, que exatamente isso é o que fazem. São investidores estratégicos em early ou mid-stage companies. E eu acho que conhecer esse nicho e as qualidades e as coisas que tem que ter em conta, tem que ter cuidado, sendo ou uma startup ou um investidor estratégico, são fundamentais. E é algo que não recomendo a ninguém que faça sem asesoramento legal, porque coisas que hoje nos parecem que funcionam perfectamente, o dia de amanhã podem ter consequências devastadoras. Se, por exemplo, uma grande corporação vem e quer fazer um POC com uma startup que lhe interessa muito e que lhe parece que pode ser um game changer para o que ela faz agora. E vem, e como muitas das grandes corporações, dizem, eu não quero pensar em longo prazo, quero só fazer esse POC, limitar o esse POC, e depois falaremos de a business collaboration quando chegamos a esse stage. É algo que nos passa muito e que eu não me canso de repetir, que o momento de fixar pautas básicas é antes do POC. Se nós fazemos o POC e é exitoso, as grandes corporações estão nas mãos do startup. Não só que estão nas mãos do startup e depois o preço que vai pagar a corporação é muito mais alto para conseguir o mesmo que se tivesse feito isso antes do POC. Também, essa startup tem acesso a a informação mais íntima da corporação. O problema. Exatamente. E se nós não tivemos isso antes, eles podem ir com a nossa maior competência depois e darmos uma solução que está baseada em nossos problemas. Então, é um ponto muito interessante que está dizendo, porque está dizendo, vocês conhecem o relacionamento entre uma startup e uma corporação, mas há vezes que vocês estão no lado da corporação e outras vezes na startup. Como vocês se posicionam assim? Por exemplo, eu estava dizendo, como é o trabalho de vocês com as corporações internacionais vindo para Israel? Ok. Eu acho que o Encare mudou um pouco. Por menos em Israel eu o vejo assim. Se nos anos 90 ou 2000 o trabalho dos advogados era colocar pílulas de pílulas, fazer tricks atrás que ninguém sepa como funcionam e que depois tudo o que fizeste é sacar um pouco mais de proveito da outra parte, eu não nos vejo seguros nós atuando dessa maneira e também vejo meus colegas atuando assim. E eu sinto que hoje em dia os advogados entendem que somos enablers e que há um ponto onde está o win-win que é fair para as duas partes. É como o ponto onde se balancea, se equilibram as necessidades e os interesses de cada uma das partes. E tentamos cada vez mais rápido chegar a esse ponto. Nós, me parece que em Israel já existe esse consenso de que venimos a que nos vámos bem juntos. É muito importante quando transformar o conceito dos advogados de deal-breaker para deal-maker, que é exatamente o que está dizendo. Sim. E contar um pouco mais sobre como é o trabalho de vocês com as corporações internacionais chegando a Israel. temos corporações. Depende muito da corporação, mas a verdade é que, como disse antes, que a nossa posição já não é mais só legal, senão um pouco de mentorship, e o disse, isso, mais respeito da startups. Eu acho que com as corporações nos passa exatamente o mesmo. Agora, estamos acompanhando um exemplo agora de uma corporação latino-americana e de uma corporação japonesa. As duas estão fazendo coisas distintas aqui e nós nos acompanhamos em 100% de suas atividades e somos parte de seus projetos desde o momento que se sentam a pensá-los. Então, podemos darles um input e explicarles também como se fazem as coisas em Israel, também como é a forma que nós vemos de orquestrar entre a corporação em Japão ou em Latinoamérica e o startup israelí para que isso funcione, como olhar as coisas desde um ponto de vista que desde o início seja longo prazo. Então, a verdade é que nos acompanhamos em uma forma mais integral, não só asesoria legal, neto, onde nós nos sentamos e corrigimos um contrato quando já há um contrato, mas que pensamos a forma de relacionar junto com eles. Ilana, estás transformando o nosso pensamento sobre uma firma de advocacia. Ojalá. Ilana, um outro ponto é, como é que está a função ou como podem as firmas de direitos contribuir para a difusão do empreendimento em todo o mundo? É uma pergunta que me faço a diário e que tento dar meu aporte desde o lugar onde eu estou. Eu acho que os estudos de advocacia têm uma função muito importante. Somos jogadores centrales no ecossistema porque de nós depende que as transações ocorrem ou se quedem em ideias. Quando falamos de advocados dealmakers, se pode falar de advocados dealmakers só com respeito de uma transação específica que já está assentada ou de advocados que ajudem a orquestrar plataformas que permitam também gerar novas transações. Parte das coisas que nós fizemos juntos e que com IBI e que de verdade fazemos em PELCO em todo o tempo é gerar instâncias onde há oportunidades de criar novos negócios. E para isso se precisa muita inversão na infraestrutura, muito tempo, muita educação de mercados, muito networking e conhecer pessoas que permitam conhecer outra gente e que permitam trazer novas oportunidades à mesa. E eu acho que como em todos os rubros, no final, é tudo sobre pessoas. Sim. E aí estamos tentando gerar contatos e relações entre nossos clientes e novos clientes, entre nós e pares em Latinoamérica ou onde fora, para poder também, quando um conhece a contraparte, pensa muito mais rápido. Então, quando uma oportunidade suena e um conhece a contraparte que pode interessar, é muito mais fácil levantar um telefone e dizer, olha Daniel, parece que fazemos isso, que se você não conhece, então, me parece que a clave está no relacionamento e aí nós investimos muito. Ilana, muitas graças por estar conosco hoje e compartilhar com a nossa audiência os desafios, a importância dos estudos de advogados para o ecossistema de inovação aqui em Israel e em todo o mundo. Muitas graças. Graças a ti. Muitas graças. Bárbara, o que você achou desse bate-papo com a Ilana? Olha, Daniel, estou para te falar que eu tenho vários motivos aqui para dizer que esse bate-papo foi incrível e cada um deles deu um insight. Então, vou trazer alguns para vocês. Traz aí. Um dos primeiros insights que eu trouxe aqui foi sobre como que as startups lá em Israel, aí em Israel, elas já começam realmente com esse mindset de que elas não estão ali para conquistar só Israel. Elas estão ali para atingir o mundo. Então, a gente já ouviu isso em outros episódios por aqui. É o que deixa mais interessante também e mostra que realmente é algo que acontece. As startups lá já nascem sabendo que elas precisam ir para fora, conquistar novos ares. E isso é essencial, esse mindset global. A questão também do ritmo acelerado, que é essa cultura mais israelense de realmente fazer acontecer e ir atrás. Olha, isso em dois dias está na sua mesa. Então, realmente correr atrás e fazer acontecer. E também nessa questão de ir lidando com diferentes expectativas e aí até ligando muito com uma das últimas coisas que ela comentou aqui. It's all about people. Então, a gente realmente valorizar esses relacionamentos, garantir que as expectativas também sejam realizadas. Enfim, garantir tudo isso para que realmente a gente tenha relações saudáveis. Um outro ponto também que ela falou aqui que eu achei extremamente interessante era quando ela estava falando sobre as situações que geralmente as startups buscam quando entram em contato com eles. E aí ela comentou essa questão do early stage, de quando está começando, como lidar com isso tudo. E isso me lembrou muito também o livro Fome de Poder que conta a história do McDonald's, né? E aí eu comecei a relacionar algumas coisas que realmente várias coisas que às vezes os irmãos ali e McDonald's acreditavam que faziam sentido naquele momento inicial, no final das contas foi o que favoreceu eles a realmente perderem o nome do negócio e acabarem sendo prejudicados por causa disso. Então mostra como é essencial a gente ter esse conhecimento desde o começo porque é algo que realmente pode ser prejudicial para você. Não, sem dúvida nenhuma. Esse acompanhamento desde o começo, propriedade intelectual que ela tocou nesse ponto muitas vezes, acordo de fundadores, as primeiras rodadas de investimento e todo o processo para não ter nada engessado que vai te prejudicar lá na frente. Esse é um ponto muito importante. Quem não consegue ter a visão do todo e aí vem o posicionamento central dos escritórios de advocacia. Exatamente. E é aquela questão é normal que as pessoas realmente não saibam porque não é todo mundo que nasce sabendo lidar com essas questões advocacias e tudo mais. Então por isso que mostra como é essencial essa questão do trabalho dos advogados e também a questão de que eles estão sempre em busca do win-win o ganha-ganha como fazer para que o meu cliente ganhe sem que o outro também perca alguma coisa. A gente quer que os dois ganhem ali com aquele acordo. Então foram insights muito valiosos que eu consegui reunir. Não, maravilha. Concordo plenamente. Foi incrível. E pessoal, espero que vocês também tenham curtido esse bate-papo e essa conversa com a Ilana e ouvir da centralidade dos escritórios de direito como eles podem apoiar toda a jornada de um empreendedor rumo ao sucesso. E pessoal, na semana que vem vamos ter um outro convidado de peso. Não percam, nos encontramos aqui mesmo. Até lá, pessoal. Tchau. 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 Tchau.